Ai caralho, eu não consigo me transformar em Super Saiyajin, papai. Então vamos partir para o plano B. Mas o que? Como é que você transformou esse moleque num Super Saiyajin, Kakaroto? Ah, foi mais fácil do que parece, cara. Se liga aí. E o Palmeiras já tá em campo pra começar mais uma partida, vamo lá. É pra puta que pariu, ninguém aguenta assistir duas horas desse time de merda jogando. Mas esses filhos da puta iam perder até pro Yantia, vai tomar no cu. Eu não vejo tanto erro assim desde a última vez que li um roteiro do Kurumada. E esses filhos da puta ainda vai ser verde. E é assim que qualquer um vira um Super Saiyajin facinho.